A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do inquérito que investiga o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro em redes sociais. Em agosto de 2021, Bolsonaro divulgou nas redes sociais dados sigilosos de um inquérito da Polícia Federal que investiga ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral em 2018. A Polícia Federal apontou indício de crime. Bolsonaro levantou suspeitas sobre a segurança das urnas eletrônicas, mas não apresentou comprovação de fraudes. Agora, o Procurador-Geral, Augusto Aras, discordou da Polícia Federal. Ele afirmou que não houve crime na conduta do presidente, mesmo que as informações tenham sido divulgadas por ele de forma distorcida. Ele também afirmou que o procedimento não tramitava reservadamente entre a equipe policial. Por fim, Aras defende o arquivamento do inquérito.